Então bora lá Bora matar essa aranha Caraca bicho, que isso? Ah, não precisa cantar não Mano, esse boss é cabuloso Bom, essa aranha é recomendada dois players Eu tô sozinho, mas eu tô um pouco mais forte do que o recomendado Então eu vou arriscar Vambora É, não é um boss qualquer não É uma aranha? Parece uma aranha Caraca 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 Maluco Camaranha sim Rapaz, o cu trancou Não passa uma agulha Bora lá minha filha Eu já matei sua versão menor Oh, caralho Olha só essas granadas Opa Cara, não sei por que eu tô Cara, não sei por que eu tô Opa Opa Cara, não sei por que eu tô Vai dar dano nessa porra Caralho velho Caralho velho Cê dá dano Caralho Opa Esse Ko Ai! Woohoo! Ah, tá indo ruim. Eu odeio essas minhas aranhas. Ah, tem uns óbvios ali. O cara vai pular ninho de novo. Não sei o que é aquilo ali, não estou vendo. Mas aqui é assim. Piscou, tomou bala. Cadê? Cadê? Deve ter mais. Vai ficar atirando em mim aí ou só a cachorra? Lá, ó. ... Tira nas perebas dela. Atira nos furons, o segredo é atirar nos furons Não, 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 volta aqui Caralho, como eu odeio o aralão Ai, avisa quando for pular, filha Não, 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 me fudir Ai, vai, cara Mini aranha não, mini aranha não Atira no ovo Vai, ele Vou arriscar de ficar Vida baixa não Tá, cadê os ovos? Cara, acho que o esquema aqui é a Snap Caralho, que ovo duro Não, 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 não Ah Mano, o que é isso? Ela não tá me acertando O que é que tá acontecendo? Tô pisando em alguma coisa Oh, louco, até drone Sério Aí, ela tá cuspindo essa bosta Ah, mano, inacreditável Coisa chata, velho Ah, legal Ah, mano, o que é isso que tá acontecendo aqui, porra? Nossa, dano de raio é muito bom Tá bom, já fica a dica aí Tá bom, já fica a dica aí Não, pula, pula, pua Vamos pular, né? Vem aqui. Apelou. Apelou, perdeu, hein. Morre, 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 morre. Uh! Peré, benta. Projeto. Caralho, até suei. Que bom, suei. Que chato. Quem aqui? Vem um anel. Beleza, então essa aí foi a aranha gigante level 30. Valeu, abraço.